Conversa com o meu povo, mais uma vez tratamos os nossos assuntos de vida de igreja oportunidade que como bispo eu tenho de conversar com o meu povo e aprofundar juntos o conhecimento das realidades da nossa fé estamos para celebrar o quarto domingo do advento um tempo precioso que o senhor nos concedeu durante esses dias pensamos no senhor que um dia vai voltar pensamos no senhor que vem na sua palavra, na eucaristia, no próximo nos acontecimentos, agindo no coração de cada um de nós na palavra da igreja e a partir de hoje nós nos preparamos nessa chamada semana santa de natal para tudo aquilo que vai acontecer na celebração do natal que nos faz comemorar que o senhor veio é a festa do aniversariante que é Jesus aproximemos-nos da alegria deste quarto domingo do advento há uma palavra que desejo trazer para a nossa formação para o nosso conhecimento tão simples e pequena e nem sempre bem conhecida a palavra é amém nós rezamos assim o anjo do senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis escrava do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós a igreja põe em nossos lábios na oração do Ângelos estas belíssimas expressões intercaladas pela ave Maria para recordarmos continuamente três vezes ao dia seis da manhã, meio dia, seis da tarde o mistério da encarnação do verbo de Deus no ventre puríssimo da Virgem Maria é tanto verdade que não nos é estranho ouvir os sinos das igrejas que convidam as avemarias que tais badaladas continuem a ritmar de serenidade nossos passos tantas vezes agitados mas certamente sedentos de Deus o anjo Gabriel anunciou a Maria anjos são criaturas espirituais que ganham esse nome anjos quando encarregadas de tarefas importantes quando são portadores de uma boa notícia especial Gabriel, aquele cujo nome significa força de Deus veio a humilde cidade de Nazaré para comunicar a notícia dentre todas mais aguardada objeto de esperança de séculos alimentada pelos profetas com este anúncio e rompe a maturidade dos tempos contando Deus com a resposta daquela jovenzinha e aparentemente frágil mas a coragem de sua resposta forte e decidida mudou a história história hoje antes de Cristo depois de Cristo costumamos dizer que Nossa Senhora disse faça-se em mim segundo a tua palavra e até se espalhou dizendo o fiat de Maria faça-se Nossa Senhora nunca pronunciou a palavra fiat pois não conhecia a expressão latina como também não sabia o grego língua na qual o Evangelho de São Lucas foi escrito que palavra Maria terá pronunciado naquele momento? trata-se desta palavrinha preciosa que todos conhecemos e repetimos com frequência ela disse amém a palavra que um hebreu usava para exprimir o seu assentimento a Deus ao lado das palavras abá ou maranata também o amém foi conservado entre nós na mesma língua falada por Jesus e Maria a linguagem coloquial familiar de Jesus era o aramaico com esta palavrinha se diz tanta coisa a Deus se te agrada assim Senhor eu também quero estou pronto concordo assim seja vamos aduzir de um jeito muito simples está bem ou vamos reduzir está é como o sinal do sim total e alegre que os noivos são chamados a pronunciar no matrimônio amém mas a resposta de Maria não foi uma resignação passiva não tem jeito eu vou aceitar não o verbo que o evangelista São João usa serve para demonstrar alegria desejo uma ansiedade sadia de que algo aconteça e os fatos que se seguiram quando Nossa Senhora visitou a sua prima Isabel nos fazem ver uma jovem que exulta que explode de felicidade é que a fé faz as pessoas felizes crer é o que existe de mais bonito caríssimo irmão caríssima irmã é nossa maior honra e nossa maior realização é a nossa vida que grita por um amém mas justamente aqui se encontra a dificuldade do nosso tempo dizer amém a qualquer realidade mesmo se essa é o próprio Deus parece lesivo a liberdade não consentir protestar brigar fazer cara feia revoltar-se parece a palavra de ordem no entanto a gente acaba dizendo amém a alguma coisa nem que seja alguma causa bonita ou não ou as vezes dizemos amém até a própria amargura a raiva da vida a briga sistemática com tudo e com todos mas voltemos a nossa capacidade de crer o mistério que se desobra diante dos nossos olhos durante os dias que passam parece incrível no sentido de não acreditável mas move as nossas raízes mais profundas olhar para a cena do presépio é o apelo da fé contemplar a pequenez que se faz imensa uma mãe com um recém-nascido ao colo amamentado para depois repousar numa manjedoura um José da vida que é São José animais como testemunhas pastores que representam os pobres e pequenos para que pequenos sejamos reis magos vindos de longe atrás da estrela é a inesgotável riqueza do que se descortina aos nossos olhos e tudo começou com um amém e o verbo feito carne habitou entre nós ele vem de novo como visitante que de pequeno se fez grande é senhor e salvador morreu e ressuscitou nele estão todas as nossas esperanças nele se encontra o rumo da existência humana em torno dele a história se desenvolve malgrado todas as nossas marchas e retrocessos ele é o senhor da história ele é princípio e fim de tudo amém estando há poucos dias do natal em tempo de presentes uma oração que encontrei no livro do freio ranheiro canta la messa pregador da casa pontifícia que aliás nesses dias está fazendo pregações lindíssimas para a cúria romana e o papa também participa dessas pregações no livro dele eu encontrei uma oração antiga da igreja ortodoxa que ajuda a preparar um belo e enfeitado pacote para o aniversariante desses dias que é nosso senhor Jesus Cristo escutem esta oração o que podemos oferecer te oh Cristo em troca por te fizeres homem por nós todas as criaturas te trouxeram o testemunho de sua gratidão os anjos com seu canto os céus com a estrela os magos com seus dons os pastores com a adoração a terra deu uma gruta o deserto deu a manjedoura mas nós Jesus te oferecemos de presente uma mãe virgem amém acurramos pois ao presépio acurramos com nossos dons e o que Deus quer nesta visita ao presépio é você meu irmão minha irmã a presença mais bonita para fazer parte desta cena é a sua própria vida a oração do Ângelus ao badalar das avemarias assim se conclui derramai derramai o Deus a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição e nós dizemos amém estaremos de volta daqui a pouco continuaremos a conversa com o meu povo aqui estamos para continuar a conversa com o meu povo e o fazemos com muita alegria nós temos recebido muitas perguntas muitas pessoas que enviam o seu e-mail para cá ou pessoas que fazem as perguntas quando as nossas equipes estão presentes nas paróquias a primeira pergunta que veio pelo telefone é de Marcelo Paiva da paróquia do Menino Deus em Marituba e ele faz uma pergunta que já chegou a mim de várias fontes por muitas pessoas diz assim como uma família católica deve encarar a homossexualidade de um dos seus membros o discurso da igreja contrário aos gays favorece atos homofóbicos violentos Marcelo obrigado pela sua pergunta o catecismo da igreja católica tem um texto muito importante interessante que consegue basilar a posição da igreja a respeito do homossexualismo para que nós aprendamos a agir nessas circunstâncias na assembleia dos bispos neste ano em aparecida no mês de maio naquela ocasião houve uma aprovação da parte do supremo tribunal federal da união civil de pessoas do mesmo sexo nós fizemos uma declaração muito séria qualquer pessoa segundo a lei no estado laico ela tem que ter o amparo da legislação independente da sua situação afetiva sexual nós nos posicionamos claramente contrários a chamar tais tipos de uniões de casamento o casamento é uma instituição e é de origem divina porque está na lei natural o homem deixará o seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher casamento é próprio de dois gêneros masculino e feminino a lei deverá dar apoio a todas as pessoas nas diversas circunstâncias mas aqui eu vou ao catecismo da igreja católica como acenei agora mesmo o catecismo diz assim existem pessoas que tem uma tendência prioritária ou total de afeto para pessoas do mesmo sexo a igreja católica condena qualquer tipo de preconceito de julgamento de discriminação das pessoas por causa da sua situação afetiva ou sexual continua o ensinamento da igreja a igreja não condena a pessoa homossexual mas a igreja ensina que os atos homossexuais por sua natureza eles vão contra a lei de Deus e continua o ensinamento da igreja uma pessoa homossexual ela pode se santificar através do exercício da castidade portanto não existe um discurso da igreja católica contrário aos gays as pessoas que são homossexuais existe um ensinamento claro da igreja mostrando que a realização afetiva e temos o direito de manifestar aquilo que nós pensamos aquilo que corresponde a revelação que está na sagrada escritura e a experiência da igreja durante milênios então nós podemos dizer o que corresponde à moral católica uma pessoa de outra religião ela tem o direito e o dever de dizer olha para você participar dessa religião a prática a concepção que temos é esta se a pessoa quer ter um outro tipo de opção de vivência essa pessoa saiba que isso não corresponde à natureza da moral das consequências do evangelho o discurso da igreja sua pergunta favorece aos homofóbicos violentos eu nem sei se essa história de homofóbicos violentos está dentro da igreja há grupos que não tem nada a ver com a igreja e que são terrivelmente violentos contra as pessoas homossexuais como a família vai tratar a homossexualidade de um dos seus membros com serenidade com paz com equilíbrio dialogando procurando saber as situações a igreja diz no catecismo que há muitos casos mas não são todos cujas raízes desse comportamento homossexual ou dessa tendência não consegue ser explicada termino a resposta a sua pergunta de uma forma muito simples mas que tem me ajudado a orientar muitas pessoas com situações semelhantes qual o corpo que Deus deu Deus deu o corpo de homem ou o corpo de mulher eu oriento com as palavras adequadas é claro a cada idade desde adolescentes e jovens eu oriento para dizer o seu dever ser como homem como mulher já está expresso no seu corpo vamos trabalhar para realizar aquilo que é o dom de Deus para você um dom precioso importantíssimo e é muito bom Marcelo eu não tenho aqui o nome propriamente do autor mas a sua pergunta me fez recordar isso se alguém interessado procurar no site da editora santuário e colocar um título assim a batalha pela normalidade sexual eu tenho indicado para várias pessoas e tem feito um bem a muita gente a batalha pela normalidade sexual oportunamente neste programa eu comunicarei também detalhes maiores a respeito desta obra que tem feito bem a muitas e muitas pessoas outra pergunta vem de Carla Moura Silva da paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira para que serve a peregrinação aos santuários o peregrino a peregrina é aquela pessoa que vai na direção de um lugar sagrado porque Deus está presente em toda parte mas a sua bondade na história marcou alguns lugares igrejas locais importantes nos quais a graça de Deus se manifestou de uma forma especial através de uma aparição através de uma de uma conegação religiosa que ali nasceu através de uma devoção muito forte que se estabeleceu esses lugares se tornam pontos de peregrinação os santuários para serem considerados tais são lugares nos quais se celebra com intensidade o sacramento da penitência são lugares nos quais se organiza a vida de oração das pessoas que participam dessas peregrinações são lugares de atendimento ao povo de formação da fé e celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos santuários e eles trazem consigo as Romarias Romaria vem de Roma Romaria peregrinação ir ao santuário é uma espécie de resumo da vida cristã a nossa vida cristã é uma grande peregrinação em direção a Deus portanto quando alguém faz esta peregrinação aos santuários tantas vezes a custa de muitos sacrifícios de muitos esforços esta pessoa ela experimenta a grande liberdade que vem do sacrifício feito da chegada ao santuário da alegria de estar no santuário porque assim a pessoa pode experimentar a convivência a acolhida a vida na igreja esta é a experiência que as pessoas fazem ao peregrinarem aos santuários nós experimentamos muito aqui na época do sírio daí a gente vê porque nós temos a casa de Plácido o local do acolhimento dos romeiros dos peregrinos que vem tantas vezes percorrendo muitos quilômetros a pé para chegar até a comemoração do sírio tudo isso é muito importante e vale vale o sacrifício vale o empenho das pessoas mas vale muito mais a experiência religiosa que se faz quando se dirige a um santuário e são tantos os santuários que existem por esse mundo afora e essas peregrinações são verdadeiras educações da fé para tantas e tantas pessoas uma pergunta que vem de Márcia Costa da quase paróquia de Nossa Senhora do Amparo qual a relação da igreja católica com o povo judeu é muito interessante essa pergunta a igreja tem um carinho muito especial com o povo judeu os papas João Paulo II Bento XVI fizeram visitas às sinagogas tiveram momentos de oração em conjunto com irmãos do judaísmo porque eles têm toda a riqueza do Antigo Testamento historicamente aconteceram julgamentos preconceitos graças a Deus isso foi superado o Conselho Vaticano II faz uma referência a respeito do povo judeu que é de uma preciosidade imensa e tudo isso é muito importante eu tenho amigos judeus que são pessoas muito importantes com muita seriedade com profundidade eu tive professor no tempo de curso de filosofia um professor de origem judaica tenho contatos com judeus chamados judeus messiânicos pessoas que já encontrei em reuniões internacionais com as quais a relação de diálogo é positiva é muito bonita é uma benção de Deus estar com esses nossos irmãos nós temos muito em comum temos os patriarcas temos os profetas temos todo o antigo testamento e rezamos e muito uns pelos outros eu quero dar a minha benção com muito carinho para todos desejando a vivência muito alegre deste domingo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém